Oi galera acordamos são de pé são quase 10 horas já me arrumei mexer também aqui já se arrumou e aí já pedi um café da manhã aqui nessa pousada a gente pede o café da manhã e eles se casam em moto aqui na varanda do quarto a gente não vai ter um baixa da manchazinho é uma opção você pode se você quiser descer e tomar café normal lá embaixo pode mas é um direito dos ácidos aqui poder tomar café por escolha do quarto na varanda então pronto é isso agora vou mostrar como é que é até o clima aqui do Morro de São Paulo e a dublada a sua para isso eu espero que não chove já choveu hoje de manhã aqui ó é isso aqui é um janelão da zoa eu vou abrir para mostrar a praia e agora eu vou mostrar o café da manhã vamos lá já trouxeram aqui foi rapidinho foi e não foi nem cinco minutos ver eu trouxeram aqui o pão ovo que é de presunto bolo uma tapioca é ou não gostei de coco né fruta suco e café com leite aí tem manteiga aqui açúcar tal que eu tô já já gostei das opções aqui eu gosto de tudo acho que não estou morrendo de fundo um esse cuscuz doce né com cuscuz mais doce frutas ovo pão com sanduíche tudo que eu gosto e aí sim a gente vai tomar café aqui agora e aí depois a gente vai se organizar para sair né explorar por aí né se a chuva deixar tá abriu por favor tá abrindo meu Deus a gente fica assim tipo mandou o vento indo embora a gente vai tentar vai mostrar a fortaleza vai mostrar o casarão de pedra para mostrar o farol e aí se parte já desce e tá tirou e amanhã a gente puxa a praia ou de tarde e aí galera é tive que sair né velho ficar no quarto não dá certo tá tudo nublado aqui em cima mas é isso aí mesmo quem não tem cão caça com gato a gente saiu a gente fez um amigo um casal de amigos também na pousada a gente veio almoçou bebemos uma arroz que tal e agora a gente vai voltar porque ele já vai começar a noite mas tá sim velho tudo parado a galera tá sendo na chuva mas não tem o que fazer agora que deu diminuída bem pouquinho mas vamos ver espero que fique assim porque tá tudo fechado a previsão também de amanhã é de chuva mas pelo menos se ficar assim dá para aproveitar sair um pouquinho melhor do que ficar um poró e ficar preso dentro do quarto velho para quem nunca veio no morro aqui fala muito gringo gente do mundo todo argentina israelense um monte de gente com estilo diferente de se vestir é muito louco isso vou mostrar como é que fica aqui um A gente vai entrar agora aqui no portal aqui que tem a grande fonte que foi considerada a maior tecnologia da época também que a vila dos nativos que agora está tudo tomado já rapaz, essa viagem está massa viu faltou energia no meio do morro, olha pra aí que brilho isso que vocês estão vendo é com flash do celular, ou seja, nada olha pra aí, meu Deus a grande fonte está aqui, mas não dá pra ver nada Música 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 Música